A palavra de Deus vai dizer o seguinte, que Deus ele repreendeu o mar vermelho, antes do povo passar em terra seca, ouve isso aqui, a palavra de Deus vai dizer que Deus repreendeu o mar vermelho, eu quero repreender agora toda a bruxaria na sua vida, eu quero repreender agora toda a bruxaria na sua vida, na autoridade que Jesus me confiabilizou, eu paraliso agora toda a bruxaria na sua vida, meu Deus, eu paraliso aqui agora toda a bruxaria na vida desse homem e dessa mulher, assim como o Senhor repreendeu o mar vermelho na autoridade que o Senhor me deu, eu repreendo toda a bruxaria que foi feita no cemitério, na cachoeira, na mata-vige, no concordo-terreiro, na água do lodo, na água da lama, no cruzeiro, na pedreira, eu repreendo aqui agora Satanás, toda a bruxaria na vida dessa pessoa, em nome de Jesus, e que ela seja livre, curada, liberta, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, recebe essa oração em nome de Jesus.